Esta cidade fria e sombria perdeu suas cores há muito tempo. Ruas cinzentas, rostos cinzentos, até eu fiquei cinzento, apesar de ter lotado até a última gota da minha cor. A minha investigação sobre o criminoso que roubou todas as cores está no impasse. Estudei estas pistas, tipo, milhares de vezes. Mas ainda não consegui encontrar vestígios deste ladrão de cores. São tantas perguntas sem resposta. Onde ele se esconde, quem é ele ou ela, não há sequer uma pequena dica. Tantas noites sem dormir por causa desta investigação. Ah, que som é esse? Acho que estou ouvindo coisas. Quase senti o cheiro de guache, mas o ladrão de cores escapou bem debaixo do meu nariz. Querida Sue, sinto tanta falta do calor das suas mãos e da sua sabedoria. Aquele barulho de novo. É como se alguém tivesse deixado cair os pincéis. De fato, o ladrão de cores deixou novas pistas. Acho que a sorte voltou pra mim. Mais pistas. Parece que foram deixadas de propósito. Que jogada esperta. Estas marcas de mão, não acredito, não creio em meus olhos. Isto é... Sammy, você perdeu algo, meu amigo. Eu estive pensando que... A sua investigação chegou... Hum... A um impasse. Por isso deixei estas pistas. Para que você pudesse me encontrar. Era você o tempo todo. Eu estava procurando por ti. Mas você tem que entender, Sue. Que esta cidade precisa de cores. Não posso simplesmente deixar você ir. Então, detetive Sam... E se eu lhe oferecer um acordo? Hum... A nossa amizade e o destino desta cidade estão em jogo. Estou pronto para ouvir a sua oferta. Eu devolverei as cores à cidade. Mas você me ajudará a pintar uma obra-prima usando apenas os dedos. Uma pintura feita só com dedos? Ah, o que você está tramando? Mas eu não tenho outra escolha se não concordar. Eu sei que posso confiar em você, senhor Sam. Ah! Sammy! Sam! Está na hora de começar a pintar. Sue, você tem certeza de que precisamos de uma tela tão grande? Sim, exatamente deste tamanho. Vou te mostrar como se faz uma pintura com os dedos para depois pendurar na parede. Olá, pessoal! Hoje faremos uma brilhante experiência de investigação artística. Certo! E precisamos de tinta acrílica de muitas cores para preencher a tela inteira. E o que você vai desenhar? Estou pensando em pintar uma ave. Uau! Vamos fazer algo exótico. Hum... Um pavão exótico o suficiente? Epa! O pavão é uma ave linda com uma enorme cauda brilhante e fofa. A cauda é importante. Na verdade, vamos começar pintando a cauda. Sue, você é muito inteligente. Me conte algo sobre pavões. Bem, como começamos esta conversa sobre caudas, vou dizer que os pavões precisam das suas penas para atrair as fêmeas e afugentar os seus inimigos naturais. Como pode uma cauda tão fofinha assustar alguém? Você já viu a cauda de um pavão, Sam? Um segundo! Preciso refrescar a minha memória. Usaremos o azul como cor de base. Pessoal, enquanto o Sam não vê, cliquem no joinha. Quando ele voltar, ele ficará muito feliz. Sim, você tem razão, Suzy. Você sabe do que está falando. Os pavões são azuis. O que você disse sobre inimigos? Olha, este pássaro tem muitos olhos. São dois, como todos os animais. E se você olhar com mais atenção? Ah, minha nossa, entendi. Os olhos estão na cauda. Sim, se o pavão está em perigo, ele abre a cauda. O predador vê muitos olhos e fica com medo. Brilhante! Pessoal, o que mais vocês sabem sobre estas aves fantásticas? Comentem abaixo. E nós continuamos pintando. É muito fácil fazer o relevo com os dedos. Vejam só. Pegamos três cores ao mesmo tempo. Verde, azul e branco. Olhem como as cores se misturam lindamente. Além disso, a tinta acrílica fica na forma em que você a deixou. Se a sua tinta for muito espessa, pode diluir com água. E se estiver muito líquida, dá pra misturar com talco. Super dica! Você deixa as impressões digitais de forma muito profissional, Su. Elas podem levar qualquer investigação a um impasse. Sim, eu não sou criminosa. Sou uma artista. E os artistas às vezes são pouco descuidados. Por exemplo, quando estão pensando em um novo quadro. Bem, veremos isso. Nenhuma pista escapará da minha atenção. Então, pessoal, a cauda do pavão está pronta. Vamos para a melhor parte agora. Comer donuts. Não, Sammy. Vamos pintar o corpo do nosso pavão. Donuts não tem nada a ver com isso. Eu sou um detetive. Os donuts fazem o meu cérebro funcionar melhor. E como está indo a sua investigação? Estou juntando fatos diferentes e estudando pistas. Vou interrogar as testemunhas. E aonde será que esta investigação o levará? Espere. Que testemunhas? Ele fugiu. Bem, vamos terminar com a parte de baixo da cauda. Olhem com atenção. Misturamos cores claras e escuras. Mas não completamente. Precisamos nos certificar de que luz e sombras são vistas claramente. Elas acrescentarão volume e brilho. Vamos adicionar alguns tons de roxo. E reaplicar tinta na tela. Tal como um gato deixa suas pegadas impressas. Amigos, vocês já pintaram com os dedos? Vocês gostam? Comentem abaixo. A coisa mais importante. Não economize em tinta. Quando a pintura secar, terá volume e brilhará na luz. Estranho, Su. As testemunhas não disseram uma palavra. E a quem você perguntou? Se não é um segredo da investigação. Gary, o caracol moveu os olhos. O paçoca continuou correndo silenciosamente na roda D. E o Felpudo ficou me ameaçando com a cauda. É que todos eles são meus ajudantes. Especialmente o Felpudo. Ele gosta de virar as coisas e deixar as pegadas por aí. Eu não sabia que era tão astuta. Uau, você já pintou um monte. Pela mozzarella, este pavão vai ser uma adição fantástica ao nosso interior. O que você acha? Onde devemos pendurar? Se eu fosse o Feng Shui, onde é que eu penduraria o quadro do pavão? Sammy, Feng Shui não é uma pessoa. É uma doutrina chinesa. É dedicada à organização do seu ambiente. Eu sempre me perguntei quem inventou um nome tão esquisito. Pode ser traduzido do chinês como vento e água. E é toda uma filosofia. Sabe, a cauda do nosso pavão lembra ondas do mar. E isto é mesmo, água e vento. Você pintou o Feng Shui. Você sempre me surpreende com as suas conclusões precisas. Só falta desenhar alguns detalhes. Você vai desenhar a cabeça dele? Agora mesmo. Aqui podemos fazer pinceladas mais lisas. Olha, Su. Eu também aprendi uma nova maneira de pintar. Pintura de slime. Que legal. Você já é quase o mestre da pintura. Su, o pavão é um pássaro real. Precisamos desenhar uma coroa para ele. Verdade. Vou fazer ela com a ponta do dedo para que fique fina. Pessoal, não se esqueçam de clicar no botão do sininho com a ponta do dedo para que possam receber notificações sobre nossos novos vídeos. Sim, sim. E não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Eba! O quadro está pronto. Vamos deixar secar. A tinta acrílica seca mais rápido numa sala quente e arejada. Sim, Sammy. Você escolheu um ótimo lugar. A propósito, como está indo a sua investigação? O caso está encerrado. Encontrei provas da sua inocência. Hum, e onde estão? Aqui, penduradas na parede. Você desenhou esta obra-prima com os dedos. E isso a justifica completamente. Vocês concordam, amigos? Deem o joinha para a Sue e o seu talento artístico. E não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.